O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, já definiu as datas para a realização das três edições da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorrerão em 2019. Os julgamentos dos processos de violência doméstica ocorrerão entre 11 e 15 de março, de 19 a 23 de agosto e de 25 a 29 de novembro. A campanha é promovida pelo CNJ de maneira contínua, em parceria com os tribunais estaduais de justiça desde 2015. Vamos conversar a partir de agora com a doutora Leina Mônica, que é assistente social da coordenadoria desse programa aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Como é que aconteceram essas edições no ano de 2018? Qual o saldo deste ano que está se encerrando? Então, a gente tem um prazer muito grande de colocar a positividade das ações que foram desenvolvidas ao longo das três semanas Justiça pela Paz em Casa do ano de 2018, que totalizaram mais de mil audiências realizadas nesse período de três semanas. É importante ressaltar que as três semanas acontecem no mês de março, agosto e novembro, tendo em vista datas que são relativas à defesa da mulher. Em março a gente tem o Dia Internacional da Mulher, em agosto nós temos o aniversário da Lei Maria da Penha e em novembro nós temos o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Então, foi alusiva a essa data que o CNJ definiu que ao longo de três semanas do ano, a gente teria a realização da Semana Justiça pela Paz em Casa. Então, aqui no Piauí, nós estamos participando desde a primeira edição, o Tribunal de Justiça resolveu realmente empenhar todos os esforços no sentido de tentar colaborar com essas ações. Vale ressaltar que, mesmo independente da Semana Justiça pela Paz em Casa, as audiências dos processos de violência contra a mulher acontecem cotidianamente no fórum, no fórum aqui em Teresina, Cível e Criminal, através do trabalho feito pelo doutor José Olindo e pela doutora Ana Lúcia Terto, e nas demais comarcas do Estado, em especial Parnaíbe e Picos, que são as duas comarcas que apresentam o maior número com processos também de violência contra a mulher. No entanto, a gente realmente coloca a Semana Justiça pela Paz em Casa como um momento mais especial, porque é o momento onde o Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça se envolve e resolve, de alguma forma, reforçar o time de pessoas que está trabalhando nessa matéria. Então, geralmente a gente faz um mutirão onde a gente traz juízes, promotores e defensores das comarcas que têm um volume processual um pouco menor, eles vêm para Teresina e vão para Parnaíba e também dão reforço em Picos, para ajudar a fazer com que os processos que estão aguardando esse julgamento e que poderão ter uma celeridade maior, possam ser julgados durante esse período. Então, geralmente a gente tem em Teresina quatro juízes a mais que vêm fazer esse trabalho, a gente tem também, geralmente, três juízes em Parnaíba e dois juízes em Picos, que estão reforçando esse time de profissionais que poderão contribuir para que haja uma celeridade desses processos. É, uma grande estrutura envolvida e é uma concentração de esforços em cada semana, no sentido de julgar esses processos relativos à violência doméstica. Mas as mulheres têm procurado mais, as vítimas têm se manifestado, procurado a ajuda da justiça? Sim, e o que mostra isso, a gente não tem um estudo que comprova se esse número de mulheres que têm procurado a justiça, se ele aumentou por conta de que a violência aumentou, ou se ele aumentou porque, sabendo que vão poder contar com o apoio de toda uma estrutura, de várias instituições que compõem a rede de atendimento à mulher, essas mulheres estão se sentindo mais empoderadas e, por isso, estão buscando realmente esse trabalho institucional que é voltado para elas. Então, nós temos várias instituições que dão apoio sócio, psicológico e jurídico e que fazem com que, do momento que a mulher faz a denúncia na delegacia até o momento que o processo dela seja julgado, ela conta com essa rede que fica oferecendo esse apoio e que ela pode se sentir mais fortalecida. É importante também a gente destacar aqui que, na Semana Justiça pela Paz em Casa, nós temos um trabalho social que também é feito. Então, a gente faz várias atividades que são atividades preventivas. O CNJ recomenda que o trabalho não se limite somente a fazer o julgamento dos processos, mas que a gente também possa fazer uma ação preventiva no sentido de fazer com que, cada vez mais, a sociedade possa ter um alcance, uma proximidade maior com a Lei Maria da Penha, com a Lei do Feminicídio e, assim, tendo maior contato com as informações relativas, a essas legislações, possam se sentir realmente mais fortalecidas e empoderar as mulheres que estejam enfrentando esse fenômeno a buscar realmente aquele socorro que é importante elas buscarem e, quem sabe, terem uma vida mais tranquila, porque é isso que a gente espera. Nesse esforço por conscientização e educação, entra Salve Maria, a IPEA, Maria da Penha nas escolas? Entram todos os projetos, tanto feitos pela Secretaria de Segurança Pública, os projetos feitos pelo Ministério Público e também as ações feitas pelas próprias equipes do tribunal. Nós temos equipes multidisciplinares, tanto na Coordenadoria da Mulher, como também nos núcleos multidisciplinares Lei Maria da Penha. Então, a gente tem psicólogos e assistentes sociais que compõem essas equipes e que fazem esse trabalho preventivo. Dentro desse trabalho, a gente pode citar aqui capacitação da Polícia Militar, capacitação da Polícia Civil, a gente pode colocar capacitação da própria rede de atendimento, a gente também pode citar aqui ações que já foram feitas na Puticabana, ações que já foram feitas no shopping da cidade, ações que foram feitas na Praça Rio Branco e em outras praças aqui da cidade. A gente está fazendo também uma ação permanente durante essa Semana Justiça pela Paz em Casa dentro do próprio judiciário. Por quê? Porque a gente entende que como a violência contra a mulher é um tipo de violência que ele não escolhe cor, raça, ele não escolhe o nível de escolaridade que essa mulher tem, então não é definido. Então, por esse motivo, a gente também está fazendo uma ação chamada mas vale prevenir do que remediar, que tem acontecido durante a Semana Justiça pela Paz em Casa. Muito obrigado, doutora, pela presença. Parabéns pelo trabalho e que 2019 seja muito produtivo aí em defesa das mulheres. Certo, a gente que agradece. Doutora Leina Mônica, muito obrigado. Música Música Música